Porra, eu caí top, mano! E vai ter uma Leblanc Miss no meu time, velho! Vamos tentar o Atrox novo aí, vai! Novo não, né? Foi o pufadinho? Vamos ver como é que tá. Dou o botanacidade, chat! O Atrox aqui tem o valor, né, mano? Não há trox ainda, tem o seu valor. Essa aqui é uma das runas mais completas do jogo, mano. Ó, tem Tenacidade, Attack Speed, vamos curar mais aqui, e depois de 12 minutos eu fico... eu ganho, sei lá, uns 600 de ouro aqui. Uma delícia, mano. O POP vai querer dar um Qzinho ali na... na retaguarda, chat! Peguei uns 3... Ó, ela vai ter o Grasp Up, eu não quero trocar o Auto-Ataque. Não, não era um Q e... Uuuuh! Beautiful de Carrier. Desviado o Qzinho dela. I know I got this right now! Iiii! Auto-Ataque antes de pegar o escudo. Ai! Ai! Pegou! Vai que eu já tomo o Dive? Caralho, mano! Esses Qzinho daí, velho. Muito range, não? Vai ficar fácil, papai. Caralho, que boneco roubado, moleque! Tudo bem. Sobrevivo. Cara, sinceramente, a POP fez tudo bonitinho, velho. Se eu vier com o CHK, eu tava fudido. Isso aqui é carência, mano. Isso aqui é carência, chat. Não tem outra palavra. Ela não frizzou. Vai perder o Wave. Acabou de dar BTP e tá com metade da vida assim. Eu vou frizzar e vou cagar na cara dela. Já que ela tá sendo carente... Vou fazer mais uma Dark Blade aqui e ver o que relaxa sobre isso. Eu ganho isso aqui. Eu ganho isso aqui, legal. Aí, galera, tô gostando de aí, massa. Cara, ia demorar tanto pra eu matar essa POP. Só que eu ia dar um Chase nela fudido. Porque a minha Wave tava frizzada. Então, obrigado, Econ. Gastou o TPzinho. Vou pegar uma troca aqui de Fria. Nice. Tia, você morre, tá? Só pra te avisar. Caralho, velho. Joguei mal, mano. Aaaaaaah, eu joguei mal, chat. Fuck, velho. Foi a diferença de item, mano. Mas eu ganhava. Eu joguei mal. Tem Rumpito, chat. Diapota e foca na Wave. Klaus. Face. Klaus, face. Klaus. Klaus. Tá na Wave. Tá na Wave. Tá na Wave. Caralho, mano. É perma. Caralho! My bad. Tô trolando, chat. Tô trolando. Ganância é foda? Sim. Os dois erros foram por causa da ganância. Mas tá mech, mano. Não muda muita coisa, não. Tipo, pra POP tá maravilhoso. Mas pra mim também tá ótimo. Echo. 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 What the fuck? Ok. Tudo bem? Beleza. Pelo menos a POP não chegou lá. E a Wave ainda continua boa pra mim. Aqui eu tinha que crachar, mano. Ah, o cara tá me dando em K, velho. 1.503 de dano, irmão. Muito obrigado pela assistência. Vamos lá, pô, me tem um check. Já não precisa ter a BAP, velho. É isso. Mata a P. Marigatou, dei mais. Ui, o cara tem um pop aqui. Mais 5k. Tomou aí cá, tia? Tá fazendo armadura contra a Kung Fu AP. Só o Atrox. Tá no feed. Se fodeu Pô, mano Dei jogar meu jogo, chat No meu jogo ali, o meu terceiro Q era no gol Eu ia full na cama pra copy E eu não ia tomar saúde de sapatinho dela Perdemos o Torre do Mid pra isso, mas eu vou pegar a copy Pô, aqui é troll, né, chat Marcou homem Toma Toma Pode acertar, tá, cara? Pode acertar, tia Ih, né, troll não, mano, o pop morreu Eu vi azar no mid, pode ser um Vego aqui, mano Vego tem 30 de força, bota o TMR Vego tá fechando aqui atrás de mim, vou ter que botar pra fora Meu time tá dando engage lá, na real só tem um Vego aqui, nem precisava Tem um azar aqui também, velho Meu time vai dar uma win Eles desistiram de ir pra mim, né É, eles desistiram de ir pra mim Então querendo lutar com meu time ali no Rio Tudo bem, meu time tá ganhando Os caras tão bem descoordenados Fazendo duas play mesmo tempo Meu time só cobra, velho Maravilha Vino, hein Só tô trabalhando side lane, velho Meu time tá fazendo todo o resto Vou pegar essa aqui, ó Ignora a Karya Uau, a Karya, muito dano Não me mate Ela não tá Ela não tá Ela não tá Eu sei, eu sei, eu sei Caralho, ela tá mudando Caralho, papai joga em Boa time! Que real boa, mano Joga não, chat Ih, joga sim Ah, esse meu QS Ih, caralho, velho Real tá bitando, não dá muito dano, velho Puta, emocionou pra caralho Valeu, realzinha Vamos ralar daqui, vamos ralar daqui E aí Fistia Que doida? Ih, eu fiquei doida Que não foi esse que eu tomei, mano Cara, Zaya 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 não, é você mesmo Você mesmo então Será que a Akali vai voltar? Vai Akali Segura a parte da Ruth Tem que ver Tá estimada, vagabora Essa bita aí, ó Pronto Ih, caralho, o cara é muito bom Pronto Tchau 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 Tchau